Eu vejo muito, pessoas muito insatisfeitas sexualmente. A raiz dessa insatisfação tá muito nisso. As pessoas não sabem se relacionar sexualmente, porque elas aprenderam com a pornografia. Claro. E quando elas aprendem com a pornografia, elas aprendem um sexo que é totalmente focado no genital, totalmente focado numa numa... pra câmera, né? Uma vez eu entrevistei um ator pornô da República Tcheca, que ele era diretor pornô, e ele me chamou a atenção pra isso. Você percebeu que todas as exposições que são ali, não são as exposições que são mais gostosas no sexo. São posições que funcionam pra câmera. Pra serem filmadas. Pra serem filmadas. Então, olha que loucura. Então as pessoas são deseducadas vendo posições e interações que só funcionam bem pra câmera. E elas ficam querendo copiar aquilo, etc. Achando que vão ter orgasmo daquele jeito. Então geralmente são posições que a mulher tá muito desconfortável, mas ela tá sendo olhada na câmera. Geralmente são são representações muito violentas. Enfim, né? Tudo assim que funciona pra câmera. As pessoas ficam mimetizando aquilo e estão insatisfeitas. e estão insatisfeitas. E aí